...muito longa com o Ministro Zemus e com o General Tomás. E a sugestão que eu dei para ele é que daqui para frente, todos os 70 mil recrutas que são convocados para as Forças Armadas todo ano e que a gente não tem guerra, portanto não precisa preparar ninguém para a guerra, porque a gente não vai querer guerra, que essa meninada seja preparada para a questão, sabe, de enfrentar a questão climática, sobretudo aprendendo a ser brigadista e a lidar com enchente, com fogo e com outras coisas mais, porque quando eles saírem, nós vamos ter que trabalhar muito, sabe, as prefeituras poderão ter gente especializada na sua cidade. Eu não quero as Forças Armadas, sabe, na favela brigando com bandido, não é esse o papel das Forças Armadas e enquanto eu for presidente não tem GLO. Eu fui eleito para governar esse país e vou governar esse país. Agora, o que eu estudo, o que eu determinei é que a aeronáutica pode reforçar, sabe, o policiamento nos aeroportos, é que a marinha pode reforçar o policiamento nos portos brasileiros, porque nos aeroportos a droga e as coisas que são contrabandeadas são em quilos. Nos navios são em toneladas, em toneladas, não sei, são em 30, 40 toneladas, mas a gente não vai fazer nenhuma intervenção como já foi feita, sabe, pouco tempo atrás, em que se gastou uma fortuna com o exército do Rio de Janeiro e que não resolveu nada. Durante o mês de setembro de 2024, as severas secas que atingiram boa parte do território nacional, somadas ao desmatamento e ao mau uso do fogo para o manejo de atividades agrícolas, resultaram na ocorrência de incêndios florestais devastadores no Brasil, sobretudo nas regiões abrangidas pelo bioma amazônico, Pantanal e Cerrado. Mas os fatos estão aí, quer dizer, são centenas, até talvez milhares de focos de incêndios simultâneos em várias regiões do estado de São Paulo. Despreparado para lidar com o problema e acuado pela opinião pública, o governo federal procurou lançar mão de diversas ações para tentar minimizar o problema. Nesse cenário, o presidente Lula convocou uma reunião de emergência para tratar sobre o tema, onde participaram diversos ministros de Estado e também os chefes dos poderes legislativo e judiciário. Em entrevista concedida logo após a reunião, Lula afirmou que sugeriu ao ministro da Defesa José Múcio e ao comandante do Exército, General Tomás Paiva, que a força militar interrompa seus programas de treinamento militar e passe a treinar os soldados para o enfrentamento de questões decorrentes das mudanças climáticas, como as enchentes e as queimadas. A declaração de Lula trouxe preocupação entre analistas militares, estudiosos sobre o tema da defesa nacional, e mesmo entre os cidadãos comuns conscientes da importância do país, possuir forças armadas organizadas, equipadas e treinadas no nível que a estatura geopolítica do Brasil exige. Mas quais seriam as consequências para as forças armadas e para o país se a ideia de Lula fosse implantada? Quais seriam os impactos nos programas de treinamento e adestramento dos militares? Será que algum país do mundo abdicou de possuir forças armadas equipadas e treinadas para o combate? Essa e outras questões serão discutidas aqui, nesse vídeo. As origens do Exército Brasileiro remontam à Batalha de Guararapes, ocorrida em Pernambuco, no distante ano de 1648. Naquela ocasião, brancos, negros e indígenas se uniram para lutar contra o invasor holandês em uma guerra tão sangrenta quanto heróica. Historiadores afirmam que no texto Compromisso Imortal, assinado pelos líderes locais no decorrer da guerra com os holandeses, a palavra pátria é mencionada pela primeira vez em território brasileiro. Nascia ali uma ligação indissolúvel do Brasil com o seu exército. Nos anos, décadas e séculos que se seguiram, a história do Brasil permaneceu profundamente ligada ao exército. Em todos os momentos cruciais e decisivos, lá estava o exército a cumprir o seu papel. Durante o Império, o exército atuou para consolidar nossa independência e esteve presente em conflitos externos como na Cisplatina e na Guerra do Paraguai, além de estar presente na pacificação de revoltas provinciais como a Cabanagem no Pará e a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul. Nesse período, destaca-se a atuação de Luiz Alves de Lima e Silva, o duque de Caxias, patrono do exército brasileiro e não por acaso chamado de pacificador. Com a decadência do Império, coube ao exército desempenhar papel fundamental na Proclamação da República, realizada pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Durante o período republicano, o exército esteve presente em vários momentos históricos importantes para o país, como a Revolução de 1930 e também durante a Segunda Guerra Mundial, onde o Brasil se fez representar por cerca de 25 mil homens que constituíam a Força Expedicionária Brasileira enviada para combater o nazifascismo na Itália. Durante as décadas de 60 e 70 do século passado, ao exército coube a difícil missão de se opor a guerrilheiros e terroristas que, de armas na mão, realizavam ações violentas em várias regiões do país, como sequestros, assaltos, assassinatos e outras ações que ameaçavam a estabilidade sociopolítica do país. Nos dias atuais, a missão das Forças Armadas Brasileiras está perfeitamente definida no artigo 142 da Constituição Federal, que descreve que as Forças Armadas são instituições regulares e permanentes, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, e se destinam à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem. Eu sou o Tenente Coronel Jean Torres do Exército Brasileiro, atualmente servindo a ONU, a Organização das Nações Unidas, aqui no Sudão do Sul. Nos últimos anos, o Exército Brasileiro tem participado de diversas atividades de fundamental importância para o país, com uma destacada participação em inúmeras forças de paz da ONU em áreas conflagradas como Haiti, Angola, Sudão, Líbano, Timor-Leste e outros locais. Além disso, os militares do Exército também foram empregados em diversas operações de garantia de lei e da ordem, como nos grandes eventos Copa de 2014 e Olimpíadas de 2016, a Intervenção Federal no Rio de Janeiro e dezenas de operações na faixa de fronteira para coibir os crimes transfronteiriços e os crimes ambientais. Também tem sido frequente o emprego do Exército nas chamadas operações subsidiárias, Isto é, a realização de operações em apoio à população civil em diversos locais do país, como ocorre com a Operação Carro-Pipa, que leva água potável para dezenas de milhares de pessoas no semiárido nordestino há mais de 20 anos. Da mesma forma, a engenharia do Exército tem sistematicamente realizado a construção e manutenção de estradas e aeroportos e construído muitas obras de infraestrutura, como poços artesianos e açudes, nas regiões mais distantes do Brasil. Não se pode esquecer do apoio que o Exército Brasileiro tem prestado à defesa civil em casos de desastres naturais e calamidades públicas como enchentes, deslizamentos e incêndios florestais. Ações dessa natureza puderam recentemente serem observadas durante os deslizamentos de terra ocorridos no litoral de São Paulo em 2023 e nas enchentes que atingiram o estado do Rio Grande do Sul em 2014. A fala do presidente Lula reveste-se de um viés populista e carregada apenas de retórica vazia e oportunista, uma vez que o Exército já vem há muito tempo executando ações subsidiárias e de apoio à defesa civil, sem a necessidade de negligenciar a sua mais importante missão, preparar-se para a defesa da pátria, ou seja, preparar-se para a guerra. A simples leitura do artigo 142 de nossa Constituição já invalida a tese do presidente Lula. Preparar-se para a defesa da pátria, ou seja, realizar a preparação para a guerra e estar em plenas condições operacionais de atuar em operações de garantia de lei da ordem não é algo facultativo. Não é algo que pode deixar de ser realizado por conta da vontade de algum governante ou comandante militar. Trata-se de missão constitucional. Deixar de fazê-lo seria, em última análise, grave desvio de finalidade, possível de enquadramento em crime de responsabilidade. Ao declarar publicamente que o Exército deveria interromper o seu treinamento militar para dedicar-se à realização de atividades que já são do rol de responsabilidades e atribuições de outras instituições como os bombeiros e a defesa civil, o presidente Lula certamente desconhece que a preparação e o adestramento das tropas do Exército se dá por intermédio de um processo rigoroso e abrangente, devidamente documentados em programas padrão de treinamento, já devidamente testados e validados ao longo do tempo. O treinamento dos militares do Exército ocorre em ciclos anuais de instrução e adestramento. A fase inicial chama-se fase de instrução individual básica e tem a duração de aproximadamente 12 semanas. Essa fase é aplicada aos recrutas recém-incorporados e tem por finalidade ambientar os novos soldados com a vida militar, além de capacitá-los em técnicas básicas de combate como orientação, progressão no terreno, tiro com armas de diversos calibres, primeiros socorros e sobrevivência, além do desenvolvimento de atributos como rusticidade, coragem, lealdade e espírito de corpo, fundamentais para o desempenho de cargos militares. A etapa seguinte é chamada de fase de instrução individual de qualificação e tem a duração de aproximadamente 14 semanas. Nessa etapa, os soldados são qualificados para o desempenho dos diversos cargos dentro da estrutura militar, recebendo instrução militar mais avançada como a de técnicas especiais, patrulhas e topografia. Também realizam o tiro com as armas coletivas, como metralhadoras, armas anticarro, obuseiros e canhões, dependendo da qualificação para a qual estão sendo formados. Ao término da fase de qualificação, inicia-se o período mais importante do ano de instrução, o período de adestramento, que dura praticamente todo o segundo semestre. Nessa fase, os novos soldados são inseridos em seus respectivos pelotões, companhias de infantaria, esquadrões de cavalaria mecanizada ou blindada e a baterias e artilharia para a realização de exercícios táticos de adestramento dessas frações, juntamente com os oficiais e graduados que compõem o efetivo profissional do Exército. Esses exercícios militares iniciam-se com a realização de simulações de combate, onde são empregados softwares específicos que buscam reproduzir as características de um campo de batalha, permitindo que os estados maiores e comandantes se adestrem no planejamento e no estudo de situação continuado das operações militares. Após a fase de simulação, ocorre o emprego da tropa no terreno, onde os diversos batalhões, regimentos, grupos e brigadas da Força Terrestre são efetivamente empregados em operações que buscam reproduzir e simular um campo de batalha com a maior realidade possível. Nesse momento, tanto os estados maiores quanto a tropa podem colocar em prática o que aprenderam durante os meses de treinamento inicial. Terminados os exercícios, são realizadas as chamadas análises pós-ação. Nessa ocasião, são levantadas as principais falhas e incorreções observadas durante a realização dos exercícios no terreno e adotadas medidas para a sua correção, bem como são discutidas e documentadas as principais lições aprendidas durante as atividades. Como se pôde observar, o treinamento e o adestramento do exército baseia-se em uma metodologia específica, com níveis de dificuldade progressivo e que tem por finalidade desde a formação do combatente básico até o adestramento operacional dos grandes escalões de emprego da Força Terrestre. Alterar ou mesmo extinguir esse padrão de preparação para atender a demandas específicas, populistas e eleitoreiras como sugeriu o presidente Lula, constitui-se em grave erro estratégico capaz de trazer muitos danos ao poder militar do Brasil. A eficácia e a prontidão de um exército só podem ser mantidas com a realização constante de exercícios militares e treinamentos específicos que permitam que a tropa permaneça capacitada a fazer face a qualquer ameaça sofrida pelo Estado brasileiro, quer de natureza externa, quer de natureza interna. A interrupção dos programas de treinamento, se realizada de forma sistemática e prolongada, certamente levaria a uma perda irreparável da experiência acumulada ao longo das décadas, das técnicas, táticas e procedimentos transmitidos de geração para geração. Essa perda da memória operacional se constituiria em um fator de comprometimento da eficácia no emprego futuro das tropas quando se fizesse necessário para a defesa dos interesses do país. O desvio do foco das atividades militares para a realização de ações subsidiárias e atividades de cunho eminentemente civis teria como consequência o afastamento dos militares de sua atividade fim, com o distanciamento do pessoal militar das modernas tecnologias de defesa, gerando o sucateamento da capacidade operativa da força e a desmotivação de seus quadros. Os militares são, em essência, homens e mulheres da guerra. Apesar de não a desejarem, a estudam com profundidade e preparam-se para ela ao longo de toda a sua carreira militar, desde as escolas de formação de oficiais e formação de sargentos até as escolas de altos estudos militares frequentadas por seus oficiais superiores. Mudanças drásticas em seus programas de treinamento e em sua destinação, conforme sugeriu o presidente Lula, trariam graves impactos na identidade institucional do exército, gerando problemas na coesão interna e alterando a percepção da sociedade sobre a importância de se possuir forças armadas com um elevado nível de prontidão operacional. Do ponto de vista do Estado brasileiro, a não manutenção de forças armadas organizadas, equipadas, adestradas e com um elevado grau de prontidão, poderiam trazer graves implicações geopolíticas para o país. Em virtude de sua grande extensão territorial, de suas vastas fronteiras terrestres e de seu imenso mar territorial, o Brasil certamente enfrentaria sérios problemas em sua faixa de fronteira ou em disputas geradas pela exploração de recursos naturais, caso não dispusesse de forças armadas à altura de sua envergadura perante as demais nações do mundo. Além disso, a percepção de fraqueza militar perante os demais países do mundo certamente diminuiria muito a capacidade do Brasil de ser um ator de destaque em assuntos regionais e internacionais, levando o país à perda de sua relevância geoestratégica e a consequente diminuição de sua influência nos fóruns multilaterais, como a Organização dos Estados Americanos e a Organização das Nações Unidas. Pouquíssimas nações do mundo abriram mão de possuir forças armadas permanentes, como é o caso da Costa Rica, da Islândia, do Panamá, de Mônaco e de Andorra. Mas aqui estamos falando de países de pouca extensão territorial e de nenhuma relevância geopolítica. Seria um suicídio para o país com a dimensão continental do Brasil e com a sua estatura geopolítica, abdicar de possuir forças armadas permanentemente preparadas e adestradas para respaldar a soberania brasileira perante as demais nações do mundo. A ausência de armas armadas bem treinadas e adestradas no Brasil, como sugeriu o presidente Lula em sua fala infeliz, traria consequências estarrecedoras para o país em termos de vulnerabilidade da sua integridade territorial, enfraquecimento da posição geopolítica perante as demais nações e dificuldades na proteção dos recursos naturais e na ordem interna do país. Trata-se, portanto, de uma proposta absolutamente irresponsável, formulada por alguém sem nenhum conhecimento de geopolítica, história e ciências militares. Distante, portanto, do nível de preparo que se espera de um presidente da república. Para resumir a questão, traremos a frase formulada por Rui Barbosa, uma das mais importantes personalidades brasileiras nos séculos XIX e XX. Um exército pode passar 100 anos sem ser empregado, mas não pode passar um minuto sem estar preparado. E qual a sua opinião sobre o assunto? Deixe nos comentários! Se você achou o conteúdo informativo, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais atualizações. Ative o sino de notificações, assim você terá acesso ao nosso conteúdo recente. Fique agora com esses vídeos que estão aparecendo na sua tela. É só clicar! Assista agora! Até a próxima!